Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2020, e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Flit, Reclinável, Notification Edge, e muito mais! Você sabe que a coisa, em termos de tecnologia, tá começando a ficar boa quando você tem que otimizar, e eu tive que otimizar o meu Raspberry Pi, eu não vou dizer que eu cheguei no limite da máquina, porque, na verdade, era o número de processos que tava deixando tudo lento, o processamento tava até solto, tava bem baixinho, mas como tinha uma fila de processos muito grande, acabava que as coisas ficavam indisponíveis. Falei que eu coloquei o meu Raspberry Pi dentro do HomeKit, usando o próprio Raspberry Pi pra fazer isso, as ferramentas eu instalei dentro do Raspberry Pi, acabei fazendo também uma espécie de estação meteorológica, registrando temperatura, umidade ao longo do tempo, mesma coisa com o Raspberry Pi, persistindo as informações que eu colhia, temperatura, CPU, carga, uso de memória, espaço em disco, entra naquela coisa, né, tão fácil de fazer, então vamos fazer pra ver o que que dá. E aí, com isso, ficava fazendo pulling a cada 10 segundos, mas não fazia necessariamente da melhor maneira. E isso é legal, por isso que eu tô comentando. Às vezes a gente quer otimizar as coisas, mas ainda não tem domínio do problema, não entende como funciona direito. É diferente de você otimizar quando você já sabe, não, vou mexer aqui, mexer ali, aí você já tem o conhecimento. Mas quando você tá sem conhecimento e parte pra uma de otimização, você vai apresentar uma solução muitas das vezes complexa e mais sujeita a falhas, acaba não compensando. Tem que jogar pelo simples. Quando sentir necessidade, você vai e ajusta, que foi o que eu fiz. Começou a dar ruim e falou, opa, né, o negócio não tá bacana. Aí você vai ajustando, peraí. 10 segundos, não, vamos colocar aqui 20, vamos colocar 30, uma vez por minuto. Isso aqui é melhor colocar desse outro lado, melhor fazer desse jeito aqui. Agora voltou a ficar redondinho, levinho, bem longe do limite do Raspberry Pi. Fazendo tudo direitinho, tá fazendo pulling a cada 10 segundos, continua. Tava usando meios penosos pra obter as informações, então o Raspberry Pi ficava travado, esperando pra conseguir a medida. Ah, qual o ganho com isso? Não sei qual ganho, não. Não é pelo ganho, é pelo aprendizado. Embora eu acredite que eu vá continuar usando esse esquema. Mas é pra no futuro pintar uma oportunidade, ter esse recurso na caixa de ferramenta. Não, eu posso fazer usando isso aqui. O banco de dados, ele é bem enxuto, ele é específico pra essas séries temporais. Então ele vai acumulando os dados. Eu não quero saber com precisão de 10 segundos como é que tava o meu Raspberry Pi no ano passado. Mas eu quero ter, de repente, uma visão horária, uma média horária. Que nem quando você vai fazer análise de gráfico de bolsa. Você não precisa olhar os negócios que aconteceram um ano atrás. Você pega um time frame que seja interessante que acumule os negócios, sei lá, de 30 minutos, uma hora, diário. E é interessante que você diz, ó, eu quero salvar esses dados por 30 dias. Quero que acumule de hora em hora, de minuto em minuto, a cada 15 minutos. Interessante pra quando você quer persistir dados historicamente ao longo do tempo. E, ó, eu acho que já tá no ar o aula 2 do Hackeando o E-mail em coca.tech barra e-mail. E com o brinde onde eu explico o toque de midas. Então dá um pulo lá. Coca.tech barra e-mail. E a primeira coisa que eu vou pinçar, o tweet com o flit, que são posts efêmeros. Originalmente, até gravei o Era de Transferência, acreditando que eles apareceriam na timeline. Mas não, eles vão ficar em destaque, eles vão ficar como stories. Na parte de cima da timeline, o teste vai ser feito por hora só no Brasil. E são posts de 24 horas, bem na vibe de stories. Pode escrever um texto, colocar vidinho, fotinho. O que eu tinha entendido era que seria uma espécie... Tem muita gente que faz isso, de apagar os tweets depois de certo tempo. Não, não. Quero que fique no ar só os meus tweets do último ano, do último mês, do último dia. Tem vantagens e desvantagens. A principal vantagem é de não revirarem a sua vida para buscarem algo que você falou lá atrás. Muitas das vezes, a gente não interage no Twitter com a melhor versão de nós mesmos. A gente fala uma besteira e essa besteira pode voltar em cima da gente. Principalmente as pessoas públicas que passam por esse microscópio. Que a gente viu de tweets que foram pescados lá atrás. Então, tem gente que opta... Não, não. Vou apagar depois de um certo tempo. Uma desvantagem é que você perde... Embedar esses tweets. Já não tem mais, obviamente, nada eterno. Não sei se vai colar o Twitter, ele tem um jeito próprio de ser usado. Acho que o Stories combina muito bem com o Instagram. Porque é foto. A gente está acostumado a consumir esse conteúdo. O Stories é mais foto, vídeozinho curto. Combina. No WhatsApp, a gente acaba... Tem as figurinhas, tem o áudio. Mas, essencialmente, é uma comunicação por texto. Mas, curiosamente, o Stories no WhatsApp pegou. A ideia do Stories é boa. Mas, por exemplo, no YouTube não pegou. Não sei se porque no YouTube acaba sendo um conteúdo bem diferente. Não, eu quero ver vídeo aqui, bem produzido. Não quero ver os Stories. Já no Instagram, tem muito post que poderia ser Stories. E Stories que poderia ser post. Muitos status no WhatsApp são, de fato, status públicos. São mensagens públicas. Não sei como é que isso vai funcionar no Twitter. A ideia, de novo, dos Stories é boa. Mas é o Twitter, né? O Twitter é essa coisa assim, assim. Facebook contou que ao longo do último ano travou 6,5 bilhões de contas. Que eram falsas por IA, inteligência artificial, 6,5 bilhões. São 2,5 bilhões de usuários ativos por mês. E no mundo, a gente tem, basicamente, 6,5 bilhões de pessoas. Na verdade, 7,7 bilhões. Mas, sem entender o ponto. Ok. Tem empresa. Ainda que o orientado para as empresas seja a criação de páginas e não de perfis. Os perfis são pessoais. Achei um número gigante. Facebook, na Libra, criptomoeda, vai considerar a Libra uma parte do Calibra. Calibra é a rede, é a carteira digital. E dentro dela, o dinheiro seria a Libra. O dinheiro é a moeda do Facebook. E agora ele está considerando ter outras moedas. Ter o dólar, ter o euro. Isso por causa da pressão dos reguladores. Facebook, que fechou o escritório de Seattle. Porque funcionário com coronavírus. Apple está fechando a loja da Itália temporariamente. Proibiu os funcionários de viajar para a Coreia, para a Itália. A reposição de peças em si da Apple está sendo afetada pelo coronavírus. Talvez, aquilo que eu estava comentando ontem dos iPads. Que o estoque está limitado. Talvez seja feito de coronavírus. Não necessariamente um update próximo. Embora, parece que sim, vai rolar o update. Fica tudo muito incerto. O papinho de que o iPhone SEA 2 está já prontinho para entrar em produção. Mas, né, depende do coronavírus. Filme 007 que ia estrear, vai ser travado por causa do coronavírus. Era para estrear em abril, vai ficar para novembro. A Apple, que no Apple TV Plus ia apresentar conteúdo no SXSW, não vai mais. Aqui no Brasil, confirmado o terceiro caso. Também vindo da Itália. Enfim, se a WWDC for cancelada, a Apple pode fazer um evento online. A Apple vai ter lançamento agora de produto. O pessoal falando no final do mês, início de abril. A Apple pode fazer um evento só online. Um evento a portas fechadas. Pega um ou outro jornalista para divulgar essa informação. Vai ser notícia igual. Agora, para a gente, fica aquela recomendação de não só lavar as mãos, mas fazer aquela limpezinha, desinfectar o smartphone, o teclado do seu computador, o mouse. Quando foi a última vez que você limpou o seu teclado? E outra coisa bacana. Existe aquele projeto para achar vida alienígena, o SET at Home, onde você coloca o seu computador para processar os dados. E tem o Folding at Home, que é dedicado para a área de saúde. E eles começaram agora a buscar a cura para o coronavírus. Se você quiser ajudar, Folding at Home.org. Recentemente, pintou um debate de reclinar ou não a poltrona do avião. E a bandejinha que fica atrás da poltrona, quando fechada, fica inteiriça. Você passa a mão, você não sente nenhum dente, nenhuma rebarba. Quando abre, fica uma rebarbinha. E quando termina, onde encaixa a bandeja, logo abaixo. Onde termina o pano e começa o plástico. Tem aquela rebarbinha. E aí, o carinha estava com seu MacBook na bandeja, estava ali trabalhando. O cara da frente reclinou a poltrona. Quando reclinou, essa rebarbinha encaixou na tampa que estava aberta. Continuou empurrando, o resultado amassou a tela. Um pouco quebrou a tela. Aí o cara falou, ó, o que aconteceu? O comissário de bordo falou, é, mas o cara da frente precisa reclinar. Aí entrou em contato com a companhia aérea, que falou, então, a culpa é do passageiro da frente. Tem sim uma coisa cultural, né? Gente que não vai reclinar porque acha que está invadindo o espaço do outro. Tem uma galera mais educada que avisa antes de reclinar. Ó, vira para trás. Ó, vou reclinar aqui. O que não sei se resolveria nesse caso. Porque você já se tocou que aquilo poderia prender na tela de um MacBook. Então, você falaria, ó, vai, reclina aí. Enfim, quebraria igual. Mas ainda assim, é uma boa prática. O que a gente não pode esquecer. Ah, a culpa é do passageiro que estava usando o MacBook. A culpa é do passageiro da frente que reclinou a poltrona. A culpa disso tudo é da empresa aérea. Cada vez está dando menos espaço entre as poltronas. Outra coisa igual para comentar é que a Apple atualizou as guidelines para a App Store. Dizendo, olha, agora está permitido notificação com anúncio. O que pessoalmente eu acho que tem que ter. O aplicativo, ele tem que ter alguma maneira de se comunicar com você. A versão anterior dizia, ó, notificação não é para propaganda, para promoção. Não é para marketing. E agora, vai ser permitida a propaganda via notificação, desde que o usuário dê consentimento. Desde que ele entre no aplicativo e diga, sim, eu quero receber propaganda via notificação. Aí está permitido. E parece que a gente está com dois outros tipos de saturação de mercado. Que são os aplicativos de previsão de futuro, adivinhação, esotéricos, os fortune telling. E os aplicativos à la Tinder, os de dating. Porque a Apple falou, olha, se você tiver algum aplicativo de dating ou fortune telling, Você tem que me dizer qual é a característica única que ele oferece. Qual é a experiência de alta qualidade que ele proveu aos usuários. Porque senão, não vou aceitar não. Falando de Apple. Ela divulgou o resultado que fez das fotos tiradas com modo noturno. Tem fotos simplesmente impressionantes. Vou colocar lá no Instagram. Domingo agora, dia 8, dia da mulher. Apple fez videozinho. Vai ter desafio para o Apple Watch. Vão ter no mês de março. No Today at Apple. Coisa de 5 mil sessões. She creates. Fizeram um hack. Em jailbreak. Para você instalar o Android no iPhone. O iPhone 7. Já já deve pintar para outros aparelhos também. Ontem comentei que não tinha saído beta do Apple Watch. Saiu nessa quarta-feira. Quarto beta do WatchOS 6.2. Na questão do Plague. O jogo que foi banido na China. O motivo oficial do banimento. Desde 2016 a China tem que ter uma licença para ter joguinho na App Store. Basicamente é isso. A Apple faz assim uma vista grossa. Não segue a risca. É aquela lei que tem, mas ninguém usa. E em função do coronavírus, a temática do jogo. A China puxou essa cartada. Falou, então você tem a licença? Não tem? Então aqui ó. Vai ter que sair da loja. E agora essa lei vai valer. A Apple falou para os desenvolvedores. Se você quer que o seu jogo esteja presente na loja chinesa. Você tem que me mandar até 30 de junho o número lá que você pediu para aprovar o jogo. Aqui no Brasil, os correios estão com uma nova modalidade de entrega. É o entrega no vizinho. Achei mó legal. Faz todo sentido. Foi ideia dos clientes. E é uma boa porquê. Acaba que hoje o destinatário ausente vai continuar. Talvez tenha uma nova mensagem. Vizinho ausente. A gente bem sabe como funciona. Mas a questão é. Se de fato o correio foi lá para entregar. E não tem ninguém para receber. Ele vai ter que refazer essa entrega. Se tiver a opção de deixar com o vizinho. Ó. Resolvido. Isso para PAC e SEDEX. Vai ter um campinho. Onde você autoriza ou não a entrega para o vizinho. Agora Coca. Qual é o vizinho? Então. Você coloca qual é o número da casa do vizinho. E tem que estar no máximo a duas casas. Você nem vai colocar rua nem nada. Você só coloca o número. Ah Coca. Mas e se a pessoa mora de esquina? Só vai poder colocar então do vizinho do lado. Ou da frente. Mas o da esquerda. De um dos lados. Vai estar na outra rua. Aí não dá. Não tem como colocar a rua. Não sei. De repente até pode. Caso de prédio. Está liberado qualquer apartamento. Mesmo que seja de outro andar. Um projeto de lei. Está querendo que celulares homologados lá fora. Tenham sua importação liberada. Obviamente que isso é interessante. Foi um tempo em que a coisa não era global. Hoje a gente está num mercado global. Você tem diferenças sim de frequências. O 3G, o 4G aqui é de um jeito. Lá é outra frequência. Por isso você tem os modelos de aparelho. Aquilo que funciona ou não funciona. Imagina. Tem uma frequência que no Brasil é reservada. E o aparelho usa. Quando você vai no Wi-Fi do Time Capsule. Você coloca lá qual é o teu país. Para saber as frequências que podem ser usadas. Mas que estão liberadas. Não sei. Talvez aceitar automaticamente. Uma homologação de países semelhantes. Ah não. Espera aí. É igual aqui da Europa. Então vou aceitar também da Europa. Ah igual do Japão. Vou aceitar a homologação do Japão. Enfim. O LX comprando aqui no Brasil. Zap Imóveis. E Viva Real. Pagando 3 bilhões de tramps. De compras. Estava rolando um papinho. De que o peixe urbano ia comprar a Grow. De patinete. A Green. A Yellow. Mas o peixe urbano falou. Não. Vou comprar nada. Falando de mobilidade. Agora no Uber. O motorista só pode ficar online por dia. Dirigindo por dia. No máximo 12 horas. Se ficar mais 12 horas. Vai ser desconectado. Se eu não me engano. O motorista de caminhão. Tem uma jornada de 8 horas. Pode ficar dirigindo 8 horas por dia. E fazer até 4 horas extras. Daria as mesmas 12 do Uber. É interessante também. Do ponto de vista de segurança. Taxista. Lembro uma vez que eu vi uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro. E praticamente 100% trabalha mais do que 8 horas por dia. Um terço trabalha 13, 14 horas por dia. E outro terço 11, 12 horas. Falando de mobilidade. Citroën na Europa. Tá com um carro. Um compacto. Carro elétrico. 6.600 dólares. Bem acessível. Se comparar com o mercado. É um carro de dois lugares. Velocidade máxima de 45 km por hora. É bem pra cidade. É quase uma bicicleta em formato de carro. Pela velocidade. E outra né. Nem precisaria de carteira. Parece. Isso lá na França. A Fiat que vai trazer um pro Brasil. Ainda esse ano. O 500E BMW. Mudou de logo. Agora tá com o logo flat. Que é meio assim assim. O Lewandowski. Que teria roubado os segredos dos veículos autônomos do Google. E levado pra Uber. Vai ter que pagar pro Google. 180 milhões de trumps. Provavelmente quem vai pagar é o Uber. Aquelas questões contratuais. As empresas protegem os funcionários. Let's Encrypt. Que gera certificados HTTPS. Gratuitamente. E automaticamente. Até CertBot. Fica a dica. Teve um bug na geração dos certificados. Não tava verificando as coisas direito. Garoteou. Cancelou o certificado de todo mundo. 3 milhões de certificados foram cancelados. Inclusive tive que remitir o certificado do Cocatec. Microsoft com Windows. Tá deixando aquele menu iniciar. Com menos foco no Live Tiles. Nem todos os aplicativos suportam Live Tiles. Bem provável que o Live Tiles morra em alguma versão futura. Não decolou. Por mais que a Microsoft venha dizendo o contrário. No Xbox. O Série X. 12 Teraflops. Isso é o dobro de potência do Xbox One X. Stadia. Não tá conseguindo atrair novos jogos. Os estudos não tão comprando muito a ideia. Principal motivo. Além do futuro incerto. É porque o Google não tá pagando muito. Eu não vi detalhes do pagamento. Mas fiquei imaginando se for que nem streaming. Onde a cada jogada. Cai uns centavinhos. No melhor modelo Spotify. Que a galera da música tanto reclama que paga pouco. Tecnicamente viável. Mas na prática não decolou. Vamos ver se o xCloud. A Microsoft. Consegue fazer alguma coisa diferente. Mario Kart Tour. Vai ter multiplayer no iOS. Crossy Road Castle. Crossy Road é bacana né. Agora tá no Apple Arcade versão. Pro Apple Arcade. E falando de Castle. Castlevania. Sinfonia da noite. Disponível pra iOS. Pra Android. E assim. Hackeando o e-mail em. Coca.tech barra e-mail. Vou ficando por aqui. Mas eu volto. Claro. Cê sabe. Amanhã. Sexta-feira. Abraço pra vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau. Esse programa só chega até você. Graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto. Considere se tornar um patrão. Apoiando em coca.tech barra patrão. Coca-Tech. Apoiando em coca. Apoiando em coca. Apoiando em coca. Apoiando em coca.